A experiência que agora vais observar relaciona o volume do cone e do cilindro. Considera que o cone tem a mesma altura que o cilindro, e as medidas dos diâmetros das bases dos sólidos são iguais. A experiência consiste em encher o cilindro com sal, usando o cone. Repara que, com apenas a capacidade do cone, não consegues encher o cilindro. Quantas vezes teremos que repetir o processo? Vamos efetuar o mesmo processo até encher completamente o cilindro, sem transbordar. Verifica que foram precisos 3 cones cheios de sal para encher o cilindro. Ou seja, o volume do cone é a terça parte do volume do cilindro.